E aí minha família aqui, quem fala? Olá, é o Mago Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico! E pessoal, hoje eu estou aqui juntamente com o Mano Spock... Olá, junto comigo! Pessoal, como vocês gostaram tanto do último episódio, sério, o último episódio, Spock, teve 16 mil likes! Se eu não me engano, no primeiro dia a gente conseguiu chegar a mais ou menos uns 15 mil ou uns 13 mil likes no primeiro dia! Foi sensacional, pessoal! Então eu decidi trazer mais rápido o Minecraft Épico, a gente hoje vai construir a nossa nova casa e vocês de casa vão poder me ajudar! Pessoal, eu posso voar aqui, como vocês estão vendo, com a minha asa, só pra falar que vocês podem se inscrever aqui embaixo! Antes de começar o vídeo, eu gosto sempre de falar pra vocês se inscreverem aqui, pra ajudar, né? Porque a gente tá chegando quase a 3 milhões, o Spock também, no canal dele, então se inscreva no meu canal e se inscreva no canal do Spopó, que a gente tá chegando a 3 milhões de inscritos! Cara, já já é 3 milhões e eu quero ver, hein? E eu quero ver os 3 milhões chegarem! Bom, pessoal, e também não se esqueça de deixar aquele gostei, né? Que é muito, muito importante! Vamos tentar chegar no primeiro dia a 11 mil gosteis, é sério! Se vocês quiserem que tenha mais Minecraft Épico todos os dias, metralha o gostei, que só assim que a gente traz mais vídeos, beleza? Então, 11 mil gosteis hoje é a nossa meta, e vamos lá, né, Spock? Já fiz aqui o começo, já avisando a galera, o que é isso aqui? Colória as bichana ali! Ah, é verdade, galera! Eu vou botar aí agora, peraí, vai, 3, 2, 1, ó, apareceu na tela aí, tá aparecendo o comentário da Mania, no último vídeo eu falei que eu ia pegar o melhor comentário e a gente ia fazer a casa com o comentário! Então a Beck Tumblr mandou o seguinte, Cauê, faz sua casa no formato do pretinho, pede ajuda do Spock e do Jazz! Muito obrigado, Mania! Beleza! O Jazz tá aqui e sobrou pra mim! Valeu! É, não, é, o Jazz não veio, vai ter que ser vocês, Spockinho! Tá, vai, vamos lá! É, anotei! Vou pintar aqui as nossas ovelhas de preto, porque o que acontece? A gente vai ter que pegar lã delas, né, vai ter que fazer, peraí, deixa eu pegar... Você tem ferro aí? Caraca, nossa, eu vou guardar alguns itens aqui, velho, porque, meu Deus, minha mão tá lotada! Velho, minha mão tá lotada e eu odeio ficar com a mão lotada! Aí, foi! Mano, você tem tudo, menos ferro, velho! Nossa, é sério! Não, eu devo ter ferro! Não, acho que eu tenho ferro aqui! Ah, eu tenho ferro aqui, ó, relaxa! Faz a tesoura! Caraca, eu não tenho... Ah, tá, que o workbench tá aqui! Eu ia falar, não tem o workbench, meu! Que isso! Tá, tá aqui! Beleza! Fazer a nossa tesoura e vamos cortar as lãs aqui! Nossa, vai... Nossa, Spock! Isso, corta aí que eu vou ali em casa pegar mais e já volto! Vai lá, vai lá, vai lá! Nossa, Spock deu oito! Nossa, a gente vai precisar de muito, pessoal! Provavelmente a gente vai ter que ficar esperando até as ovelhas nascerem de novo a lã e a gente ficar pegando! Porque, cara, oito lã não vai dar pra nada! A gente vai precisar de muito mais! Deixa eu ir pra cá! Ah, moleque! Que eu vou pegar esse coco aqui! Eu tô louco pra comer um coco aqui! Olha! Ah, eu não tô com fome! Meu Deus! Eu tô procurando aqui! Eu sei que eu tenho! Nossa, que da hora! Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer hoje a casa do pretinho que foi escolhido pela maninha! Então, vamos lá pra casa que eu tenho um pretinho lá! E a gente vai ter mais ou menos uma noção de como é feito o pretinho! Porque eu não manjo nada! Não, nossa! Não, peraí! Não! É aqui! Não, aqui também! Eu sempre me confundo aos lugares! Não é aqui? Peraí, deixa eu remover todos os lugares que não é! Ah, aqui é! Beleza! Aqui é! Então, eu vou remover todos esses! Boa! Então, vamos lá! Beleza! Galera! Tô aqui! Eu vou até remudar esse daqui porque a gente nunca usa esse! Então, vamos lá! Editar! Esse daqui vai se chamar... Casa 1! Né? Essa é a nossa casa 1, né? Vou deixar ela vermelha! Beleza! Já salvei aqui! E agora, a gente tem a casa 1! E lá no fundo temos a vila! Onde a gente vai morar! Bom! Nossa, minha porta tava aberta, cara! Que isso! Eita! Alguém deixou! Eita! Caraca! Deixa eu ver se o pretinho tá aqui... É... Pretinho! Pretinho! Cadê o pretinho? Eita! Pretinho! Ih, caraca! O pretinho... Ai, meu Deus! Cadê o pretinho? Pretinho! Ah, tá ali, ó! Tá ali, ó! Achei ele! Oi, pretinho! Tava com medo, hein, maninho! Você me deixou morrendo de medo! Achei que você tava em algum lugar, hein! Safado! Ele foi dar o rolê, foi dar o pião! Ele foi dar o rolê aqui, ó! Pra ver se... Eu tava construindo aqui pra cá! Bom! Pretinho, lindão! Eu fui ver aqui, ó! Como é que tá o nosso... O nosso mini... É tipo assim... Temos um pretinho aqui que é tamanho real! E eu queria ver mais ou menos como é que ele é! Pra gente tentar fazer parecido! Eu tenho que tampar aqui, ó! Porque senão... Porque senão... Não, pretinho, vem pra cá! Deixa eu... Ih, mas eu não tenho... Eu vou ter que pegar bloco aqui! Peraí! Ih, caraca! Aí, pronto! Pegar uma picareta! Beleza! Vai! Spock, você tá pegando lã aí? As ovelhas já tão nascendo aqui de novo, já! Beleza! Ah, o bom que é rápido! É, a gente vai ter que esperar, mano! Tipo... Pra gente vai ser uma demora! Pra galera vai ser apenas um corte! É verdade! Um minuto! Ó, pessoal, aqui é mais ou menos o pretinho! A gente vai fazer mais ou menos daqui, só que não é uma versão maior! Então, o negócio vai ser louco! Sério, vai ser muito, muito louco! Vamos lá! Bom, eu vou voltar pra nossa querida ilha! Peraí, deixa eu apertar aqui! Vamos lá! Tô voltando pra vila! E eu vou fazer o seguinte! Eu vou dar um corte, pessoal! Por causa que eu vou ter que esperar todas as lãs serem feitas! Então, vai demorar pra caramba! Então, vamos dar uma esperada aqui! Ah, até que algumas já foram, ó! Voltou uma já! É, galera, vamos esperar aqui! Bora lá! Bom, pessoal, a gente já deu uma esperada aqui! Eu peguei 17, só que o Spock pegou mais! Na verdade, foi o Spock que pegou a maioria dos blocos! Por causa que eu fui beber um copo de água! Vai, se eu não tenho nada pra fazer, quebra esse bloco aí, vai! Vai! Eu falei assim, Spock, eu vou beber um copo de água e já vem! Aí eu demorei umas 3 horas e aí o Spock pegou pra caramba! Pronto, já tem 18 aqui, Spock! Eu vou te dar aí! Porque eu não vou... O Togo, falei, se eu não tenho nada pra fazer, quebra esse bloco aí que eu... Olha, caraca, Spock! Que bloco? Qual bloco? Quebra esse bloco aí, ó! Aqui, ó! Que os carpetes aqui, ó! Esse daqui? Quero, quero! Isso! Vai trabalhar! Tá aqui, ó! Pera aí, não! Eu vou ficar tirando aqui os baús que a gente não vai usar, né? Então deixa eu pegar a dole aqui, ó! Senão a gente não vai usar esse baú em nada! Boa! Aí! É... Ai, caraca! Eu vou tentar deixar mais ou menos reto, né? Pra gente não perder muito tempo! Boa! Aí! Tentar botar em cima também! Boa! Aí, Spock! Tô já conseguindo colocar aqui! O bom é que tá tudo perto, então é mais fácil de pegar os baús na mão! Ai, caraca! É... A casa vai ter que ter o que dentro? Oi? O que que você quer pôr dentro dessa casa? Não, então, galera! Basicamente, eu tô com uma ideia na cabeça muito louca! O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma casa meio que fake! Como assim? Por cima, ela vai ter várias coisas! Só que por baixo, na verdade, Milton, por cima, ela não vai ter quase nada! Ela vai ser uma casa, tipo assim, bonita! E por baixo, é onde eu vou fazer tudo! Lá por baixo, eu vou fazer meu escritório! Então, ela vai ser uma casa meio que subterrânea! Que aí eu vou ligar as outras casas também! Eu vou ligar, por exemplo, a casa da Malena! Tudo por baixo! Vocês vão ver! Então... Ah, só que você já tá fazendo isso? Eu! Ok! Ah, então! Então, a gente pode juntar junto! Juntar junto, não! Aham! Ficar junto! E aí? Pronto, ó! Aí a gente pode interligar as casas! E aí, por baixo, fazer uma linha! E aí a gente pode mandar energia um pro outro! Pode ser muito legal! Ó, Spock, eu vou tentar te ajudar! O que você precisa mais? Eu vou tentar ficar pegando aqui mais lã! Ó! Quebra esse bloco dos Carpenters aqui que eu errei! Peraí! Qual o bloco? Esse daqui? Qual? É! Esse daqui ou não? É esse daí! O do Carpenters! Isso! Quebrou? Beleza! Tá na mão! Tá na mão! Quanto você quiser, eu te dou aqui, ó! Pega aqui, ó! Não, tem aqui, ó! Aí, foi! Cara, é muito bom esse anel, cara! É a coisa mais linda que eu já tive e foi esse anel! Esse anel é muito bom, cara! Toda hora eu fico voando! Tá, deixa eu ver se tem mais a... Deixa eu ver aqui o que eu tenho de decoração! Nossa, eu tenho... Eu tenho negócio pra invocar galinha! Não, eu tava tentando... Ó! Ih, eu tenho redstone, não! Eu acho que eu tinha algumas lãs aqui! Pensando bem, Spock, qualquer coisa! Ahn... Deixa eu olhar... Cara, eu acho que eu não... Ahn... Eu não tenho mais lãs! Acabou! Caraca, tinha muita lãs aqui! É sério! Eu tô aqui, ó! Construindo, cantando... Porque quem canta os mares espanta! Ó! Caraca, eu não tenho mais, não, isso aqui! Senão eu te dava! Eu tava aqui cheio de... Cheio de... Ó o que já tem aqui atrás, ó! Ó! O quê? Ó, dá uma bizonhada, dá uma bizonhada ali atrás! É o rabinho ou é a cabeça? Pera aí, aqui é o rabo ou a cabeça? É o rabinho, velho! Ah, é o rabinho! Caraca, Spock, você é muito... Mano, galera! O Spock manja muito! Olha como é que tá ficando já legal! Nossa, tá ficando muito bonito! Parabéns, Spock! Como que é uma casa fake, né? Você vai entrar dentro dela e vai ter a passagem! É, não, a real que aqui embaixo eu vou usar talvez a minha varinha que o Metsu tem pra eu poder fazer uma... Vocês já vão entender! É os próximos... Próximos dias, né? Eu não sei se hoje eu vou conseguir fazer o negócio, né? A varinha! Mas nos próximos dias eu mostro pra vocês como é que vai ser feito tudo e vai ficar muito legal! Sério! De coração, vou ficar muito louco! Vocês vão ver! Ó, eu tô curtindo aqui, hein? Ó, mano, ficou muito lindo! Eu acho que o Pretinho vai adorar pra caramba! O Pretinho vai ficar muito, muito feliz! Peraí, agora eu tenho que dar um jeito de fazer a patinha dele! Deixa eu ver! Tô subindo aqui, ó! Só pra ver como é que tá de cima, né? Ô, tá bonito, cara! Tá ficando legal! Ó, vou pegar mais ali, lã! Fica bom! Até que, como eu falei, as lãs são rapidinhas pra... Ô, caraca! Ah, foi! Peguei! Ó, Spock, eu tenho oito aqui, ó! Toma! Me dá aqui, me dá aqui! Ó! Toma! Boa! Muito obrigada! Aí, ó! Nossa, que da hora! Tá ficando lindo! Ô, você podia fazer... A gente pode tentar fazer uma cenoura, né? Aí tem que mudar as cores da lã, né? A cenoura? Nós fazemos a cenoura! Peraí, ó! Eu vou mudar... Ah, não, não, não! Peguei cenoura aqui! Eu vou tentar mudar a cor das ovelhas! É... Não, não! Como é que muda a cor da ovelha? Não, qual que é a cor? Laranja? Deixa eu ver... Laranja! Opa! Aqui, ó! Cor laranja faz com... Tá! Dá pra fazer com tulipa laranja! Tá! Tulipa laranja! É, basicamente tem que fazer com tulipa laranja! Ou amarelo com... Amarelo com vermelho! Amarelo com vermelho! Ou tulipa laranja! Aqui, eu tenho tulipa laranja! Spock! Pronto! Aí, Spock! Pronto! Ah, mas peguei só uma! Tem que pegar mais! Deixa eu ver! Pretinho! Pretinho! Ah, tem que esperar... Ah, eu acho que eu não consigo! Tem que esperar ela ter cor! Ele tem item frame aí? Qual que é o item frame? Deixa eu ver! Item frame! Não! Por quê? Seria bom colocar aqui pra ficar legal! O que que é o item frame? Olha lá! Olha daqui, olha daqui! Vai precisar arrumar o pescocinho dele! Caraca, tá lindo! Tá ficando muito, muito da hora! Nossa, tá ficando muito louco! E aqui vai ser só a nossa bate-caverna! Eu vou entrar, ninguém vai subir de nada! Eu vou estar escondidinho lá embaixo! Deixa eu ver! Nossa, olha o pompom! Tá! Precisa ter item frame aí ou não? Não, eu não tenho! O que que é o item frame? Parece que eu tenho lá! O que que ele faz, Spock? É aquele negócio que guarda... Você pode prender item... Item nele! Como assim? Aquele negócio! Achei aqui, ó! Tem! Beleza! Quando o Spock voltar, eu vejo! Eu não sei não o que que é item frame! Pera aí! Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte! Eu vou esperar aqui todas as ovelhas nascer pra gente já poder colocar tudo certinho! E eu já volto! Bora lá! Bom, pessoal! A gente já conseguiu terminar a nossa casa! E eu vou falar pra vocês que ficou muito, mas muito, muito épica! E se você já curtir, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler seu comentário, pessoal! Então, 3, 2, 1... E sejam bem-vindos à nova casa do Baixa Memória! Olha como ficou! Galera, fizemos o prendinho aqui! Conseguimos fazer até mais lãs ali! Agora, eu dividi, eu deixei lã preta e lã laranja pra gente conseguir fazer! Fizemos a cenoura aqui também! E, pera aí! É, tem alguém dentro daquela cenoura! Oi, Spock! Oi, meu Deus do céu! Como é que foi que eu vou entrar aí? Páscoa! Caraca! O Spock tá aqui dentro! Como é que eu vou entrar aqui, meu? Caraca, Spock! Vem pra cá! Olha aqui! Pera aí! Olha! Mostra! Mostra vocês de novo! Eita! Caraca, com uma passagem secreta! Pessoal, vai ser aqui que a gente vai conseguir entrar pra nossa casa! Então, vai ser dentro da cenoura do Mano Pretinho! Olha que da hora, cara! Olha que maneiro! Ninguém vai ver aqui, vai ficar super secreto! A gente pode abrir quando a gente quiser! Ai, cara! Vai ficar muito divertido! Mas, bom, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham curtido esse Minecraft épico! Se você curtiu, não se esquece do gostei! Compartilhe nas redes sociais! E conheça o canal do Spock, pessoal! Muito obrigado pelo apoio, família! Tamo junto! É nóis! Falou! Falou! Ah, mulher!